Jornal da Manhã. Comece o dia bem informado com uma equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar Jornal Verde Vale. Agora seis horas trinta e dois minutos bom dia pra você obrigado pela sintonia estamos começando mais um Jornal Verde Vale. Hoje dia trinta e um de janeiro dois mil e vinte e três é o ano bom dia meu querido Wesley. Muito bom dia Jota Pereira, bom dia também pra todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a nos acompanhar aqui na cento e três vírgula sete também pelas nossas plataformas digitais. Terça-feira mais uma edição do Jornal Verde Vale no ar, vamos aos principais destaques de hoje. Jornal Verde Vale. Governo de Goiás abre cento e quarenta e uma vagas para a polícia técnico-científica. Atenção, MEC altera datas de inscrições para FIES, pro Uniciso. Educação de jovens e adultos tem vagas abertas na rede estadual de Goiás. Juiz determina a soltura de irmão de Ismael Alexandrini e outros dois presos. INSS paga novo grupo de segurados nesta terça-feira. Carnaval dois mil e vinte e três deve movimentar mais de oito vírgula dois bilhões de reais no turismo. Exportações de milho pelo porto de Paranaguá disparam. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir em detalhes a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e quatro minutos agora uma ótima manhã de terça-feira pra você que nos acompanha em mais uma edição do Jornal Verde Vale. As datas para inscrição dos três processos seletivos para ingresso no ensino superior de dois mil e vinte e três foram alteradas pelo Ministério da Educação. Milhares de estudantes que participaram do exame nacional do ensino médio ENEM podem se inscrever nos programas utilizando a nota do ENEM que será divulgada no dia dezesseis de fevereiro. O MEC modificou as datas para o sistema de seleção unificada ao SISU, programa Universidade para Todos, só para o UNI, fundo de financiamento estudantil FIES. A gestão da pasta atualizou os cronogramas publicados em novembro, fim do governo Jair Bolsonaro. Agora o SISU inscrições de dezesseis a vinte e quatro de fevereiro, o resultado sai no dia vinte e oito de fevereiro. Pro UNI, inscrições dia vinte e oito de fevereiro a três de março, resultados de sete a dezesseis de março na primeira chamada de vinte e um a trinta de março na segunda chamada. Primeira chamada de sete a dezesseis e segunda de vinte e um a trinta. FIES e inscrições de sete a dez de março e resultado no dia catorze de março. O MEC divulgará os números ou de vagas ofertadas na primeira edição de dois mil e vinte e três dos programas a próximo a data de abertura de inscrições. O cadastro para os três processos seletivos é gratuito e deve ser efetuado no portal acesso único. E o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Sozue Gomes, usou a reunião da diretoria da instituição para cobrar do ministro da Fazenda Fernando Haddad, a desoneração da indústria. Gomes disse ser necessário que o governo abra mão em um primeiro momento da arrecadação sobre o setor para promover o crescimento. Haddad foi convidado de honra da reunião que contou com a presença de Paulo Skaff, ex-presidente da federação, em um movimento para sinalizar o fim da crise interna da entidade. Além de defender a redução na carga tributária do setor como ponto-chave para o desenvolvimento da área, Gomes ressaltou a necessidade de uma reforma tributária que segundo ele ainda não foi aprovada porque dentro do próprio setor privado falta consenso sobre ela. Ele sugeriu também a revisão do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Agora seis e trinta e seis. Muitas vezes a gente fala de golpes, né? Golpes que utilizam os dados pessoais da pessoa. Mas como esses criminosos, né? Tentam obter esses dados pessoais para aplicar golpes. O Bruno Moreira, nosso repórter, traz os detalhes. Existem práticas criminosas que de tão recorrentes ganham até nome próprio. Sabe aquele e-mail com o assunto e a origem suspeitos? Com frases como atualize seus dados ou você foi sorteado. Ou mesmo num aplicativo ou rede social quando você recebe uma mensagem de um contato estranho, mais ou menos desse tipo? Essa prática tem o nome de phishing. É quando estão tentando pescar os seus dados. Guilherme Bacelar, que é pesquisador de segurança cibernética e fraude da Único, empresa brasileira especializada em identidade digital, explica que o golpista busca te levar para um site para então levantar os seus dados. como nome, e-mail, CPF, número da carteira de motorista, título de eleitor, o seu endereço completo com CEP, o seu número de telefone e até uma foto. Ele vai utilizar esses dados para poder abrir uma conta laranja no seu nome, contratar um empréstimo, comprar um carro, por exemplo. Ele pode fazer qualquer dessas ações com os seus dados. E o maior problema disso é que esse tipo de fraude, ele é muito difícil de aparecer logo. Adotar hábitos que ajudam na proteção de dados pessoais pode evitar muita dor de cabeça. Os criminosos são capazes de provocar prejuízos à vítima original e a outras pessoas nos contatos dela. Por isso, Guilherme destaca a importância de tomar cuidado com senhas, localização e informações de GPS, links maliciosos, entre outras ameaças. E além disso, ao fazer qualquer tipo de cadastro, questionar para quem está recebendo qual é a destinação dos dados informados. É esse tipo de questionamento que nós devemos ter com os nossos dados, de cuidar dos nossos dados. É o motivo, é o porquê esses dados estão sendo pedidos e nos informarmos de como eles vão ser utilizados. E também é importante, esses dados vão ser compartilhados? Com quem? Com qual motivo? Os cuidados valem para o ano todo e são sempre reforçados no mês de janeiro, quando é celebrado o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e trinta e nove minutos agora. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração, publicou nesta segunda feira no Diário Oficial do Estado, o edital de concurso público para provimento de cento e quarenta e uma vagas para o quadro de pessoal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado da Segurança Pública. As inscrições poderão ser feitas entre três de março e nove de abril de dois mil e vinte e três. O edital zero um de dois mil e vinte e três oferta cinquenta e duas vagas para perito criminal de terceira classe e oitenta e nove oportunidades para auxiliar de autópsia de terceira classe aí da Secretaria. A remuneração inicial é de doze mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos e de seis mil trezentos e cinquenta e três centavos e três mil trezentos e cinquenta e três reais e treze centavos respectivamente. A jornada de trabalho para ambos os cargos será de quarenta horas semanais. Um total de cinco por cento dos cargos é destinado para candidatos com deficiência. O valor da inscrição é de cento e trinta reais para os cargos de perito criminal de terceira classe e de cem reais para as vagas de auxiliar de autópsia terceira classe. A instituição responsável pela realização do concurso público será o Instituto Americano de Desenvolvimento e Aedes. As fases objetiva e discursiva do curso serão aplicadas nas cidades de Anápolis, Cidade Ocidental, Formosa, Goiânia e Valparaíso. Seis e quarenta agora, projeção indica maior crescimento do PIB goiano que é a geração de riqueza do estado nos últimos dez anos. A matéria você confere com Marcelo Tavares. O Instituto Mauro Borges concluiu um estudo indicativo de que o PIB de Goiás em dois mil e vinte e dois será superior ao alcançado nos últimos dez anos. Os cálculos tiveram como base os balanços dos últimos três trimestres do ano passado, quando o Goiás apresentou o acumulado de cinco vírgula sete por cento, índice superior ao nacional que foi de três vírgula seis. Os números mostram que Goiás registrou grandes avanços nos últimos quatro anos, mesmo enfrentando o contexto da pandemia da covid-dezenove. A análise considerou os resultados alcançados por setor até o terceiro trimestre de dois mil e vinte e dois, quando todos apresentaram crescimento superior a cinco por cento, com destaque para indústria e serviços que cresceram seis por cento. Em um cenário pessimista em que o crescimento do quarto trimestre seria nulo, o acumulado do PIB em dois mil e vinte e dois seria de quatro vírgula sete por cento. Em um cenário realista, com crescimento de dois vírgula dois por cento no quarto trimestre, o PIB total apresentaria crescimento de cinco ponto um. E em um cenário otimista, com crescimento de quatro por cento no quarto trimestre, o PIB goiano cresceria cinco vírgula quatro por cento no ano. O crescimento no conjunto de riquezas geradas pelo estado reflete o aquecimento da economia, que gerou mais de cem mil empregos formais entre os meses de janeiro e novembro do último ano. Assim, segundo dados do IBGE, também houve crescimento de quatro por cento na renda média do goiano e o registro da menor taxa de desocupação em oito anos. De Goiânia, Marcelo Tavares, para a agência Cora da Notícia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora seis e quarenta e dois, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, no último sábado, horas antes da decisão da Supercopa do Brasil em Brasília. No encontro, o ministro e o presidente da entidade discutiram políticas de combate ao racismo e a violência no futebol. Desde que assumiu o cargo em março de dois mil e vinte e dois, Rodrigues vem ressaltando que a luta contra a discriminação no futebol é uma das prioridades da sua gestão. Edinaldo é o primeiro presidente negro e nordestino da história da CBF. Durante a reunião, o ministro da Justiça e o presidente da CBF debateram também sobre as mudanças na lei que tornou mais rígida a punição no combate ao racismo no futebol brasileiro. O presidente Lula sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao racismo que é inafiançável e imprescritível. O texto prevê também um aumento de pena para os delitos praticados em eventos esportivos e culturais no país. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis e quarenta e quatro, a colheita da safra brasileira de soja dois mil e vinte e dois, vinte e três, atingiu cinco por cento da área cultivada no Brasil, em comparação com dois por cento, uma semana antes e dez por cento no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da AGE Rural, divulgados na última segunda-feira. Segundo a mesma instituição, o ritmo dos trabalhos está mais lento do que o normal por causa do tempo invernado, poucas aberturas de sol forte entre as chuvas em Mato Grosso e do atraso do ciclo das lavouras em outros estados com destaque para o Paraná. Apesar da produção recorde esperada na atual safra, o volume colhido até agora é de aproximadamente oito milhões de toneladas, ante quase treze milhões de toneladas um ano atrás. Quando houve quebra de safra, mas a colheita estava mais acelerada. No Rio Grande do Sul, a irregularidade da chuva segue pesando sobre as lavouras de soja em novos cortes de produtividade deverão ser feito nas próximas revisões de safra. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, Ministério da Cultura tá trabalhando a razão de trinta projetos da Lei Rouanet por dia aprovados. Uma coisa incrível, trinta por dia. Deu, nesse mês, até agora, quinhentos e noventa e cinco projetos da Lei Rouanet aprovados. Um total de seiscentos e oito milhões de reais. Vocês já sabem que a Cláudia Raia levou cinco milhões. Mas vejam só, tem empresas da Disney, espetáculos da Disney, levando, olha aqui, Disney Magia, três vírgula nove milhões. Disney On Ice, três mil e novecentos, três milhões e novecentos mil. American Idiot Green Day, três milhões e setecentos mil. Uau, que coisa, olha, não entendo, não entendo. Porque Lei Rouanet devia ser pra ajudar quem precisa. Cláudia Raia é uma grande artista. Precisa, o Caetano Veloso precisa, o Chico Buarque precisa, cobra um bom, um bom ingresso. Tá recebendo aqui aquela exposição Monet, três milhões e oitocentos mil. Eu paguei ingressos pra ver a exposição Monet lá no Rio de Janeiro. Não é muito caro, mas é trinta reais, uma coisa assim. Bem aplicados trinta e sete milhões pra reformar o palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Inclusive eles falam em revitalização. Na verdade é restauração, né? Revitalização não é possível, a gente só revitaliza alguém que tá morto, né? Uma pessoa que tem a vida. Mas é modismo, né? Mas enfim. Vejam só, o teatro desses seiscentos e oito milhões, o teatro recebeu cento e cinquenta e quatro milhões e oficina recebeu vinte e um milhões. Não é oficina mecânica, certamente, é um termo aí do pessoal de teatro, teatro, oficina, uma coisa assim. Deve ser teatro menor, eu não sei, né? 595 projetos. Só agora, de primeiro de janeiro pra cá. É muito, é muita velocidade, muito trabalho. Bom, outro número grande, tá com quatrocentos e setenta e nove denunciados por aquele órgão da da Procuradoria Geral da República, né? Comandado pelo subprocurador Carlos eh Frederico Santos pra pegar o pessoal de oito de janeiro. Quatrocentos e setenta e nove denunciados. Foram denunciados ontem duzentos e vinte e cinco. Todos foram presos sem saber porque foram convidados pra entrar num ônibus pra serem levados pra condução deles. História que remonta a Alemanha dos anos, final dos anos trinta e início dos anos quarenta, né? E bom, duzentos e vinte e cinco. Enquadrados em incitação ao crime ao pedirem intervenção das Forças Armadas. Tem noventa e dois e mais sete empresas com bens bloqueados e ainda há quarenta e dois pedidos do advogado geral do governo, o advogado geral da União, para bloquear os bens a fim de indenizar pelo quebra-quebra. A propósito, a bola que sumiu do Congresso, autografada por Neymar, foi devolvida em Soracaba. Um homem de trinta e um anos estava com a bola, foi procurar a Polícia Federal, devolveu. Segundo depoimento dele, ele disse que achou a bola no chão. No chão do Congresso, né? E carregou pra fora do Congresso. Isso se configura, não é furto não. É roubo, porque entrou no Congresso à força. Houve violência, não foi autorizado pelo dono da casa. Deve ter ficado muito assustado e devolveu. Demorou um pouquinho, pensou bastante, não dormiu direito, e aí devolveu a bola. E foi dispensado, deu o depoimento e foi dispensado. As pessoas não, não se deram conta do que estavam fazendo. Tava tão, aquela coisa que eu tenho falado aqui, não enxerga o trezentos e sessenta graus. Às vezes não fica sabendo nem o que tá fazendo, porque é o tal o grau de, parece uma coisa de fé religiosa, raciocínio, razão, cabeça fria. É, enfim, o, por fim eu queria fazer uma, uma, mais um, uma lembrança, que quarta-feira é o dia da eleição. Na Câmara tá decidido Arthur Lira, no Senado ninguém sabe. Falava-se que o Pacheco era o favorito, agora já nem se fala tanto. Na verdade não é bem Pacheco, é Pacheco e Alcolumbre. Os dois estão juntos. Ainda ontem Pacheco se reuniu com o PT. PT quer o, quer que Pacheco continue. Continua aquele Senado omisso, Senado sem bril. Um, um Senado que não tá representando os Estados. É, um Senado que não tá vendo que a divisão dos poderes, o equilíbrio entre poderes não tá existindo. É, é preciso recuperar o Senado, que é a Câmara Alta, a Câmara dos Sêniores, dos gerontes, a Câmara Revisora. Senado merece mais. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Em Mineiros, pontualmente sete horas. Mais uma vez, bom dia pra você, você acompanhando conosco o Jornal Verde Vale desta terça-feira, dia trinta e um de janeiro. A previsão do mercado financeiro para o índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu de cinco vírgula quarenta e oito por cento para cinco vírgula setenta e quatro por cento para este ano. A estimativa consta do boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para dois mil e vinte e quatro, a projeção da inflação ficou em três vírgula nove por cento. Para dois mil e vinte e cinco e dois mil e vinte e seis, as estimativas são de inflação em três e meio por cento para ambos os anos. A previsão para dois mil e vinte e três está acima do teto da meta da inflação que deve ser é perseguida pelo Banco Central. É definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de três vírgula vinte e cinco por cento para este ano, com intervalo de tolerância de um vírgula cinco ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior a um e setenta e cinco e superior a quatro vírgula setenta e cinco por cento. Da mesma forma, a projeção do mercado para a inflação de dois mil e vinte e quatro também está acima do centro da meta prevista que é de três por cento, também com os intervalos e tolerância de um ponto e meio percentual. Agora sete e dois, a partir de deste janeiro de dois mil e vinte e três, o sistema com de conselhos federal e regionais de medicina veterinária inicia uma campanha de recadastramento profissional de médicos veterinários e zootecnistas. Médicos veterinários e zootecnistas poderão atualizar seus dados de maneira online. A Rafaela Martinez traz os detalhes desta atualização. Mais de cento e oitenta mil profissionais de medicina veterinária e zootecnia do Brasil já podem fazer o recadastramento profissional. A iniciativa totalmente digital marca os cinquenta e cinco anos do sistema conselhos federal e regionais de medicina veterinária. Marcos Paulo Delfiaco, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do CFMV, conta que apesar de não ser obrigatório, o recadastramento pretende atualizar o banco de dados dos profissionais do setor. O recadastramento é importante para que a gente faça a coleta da área de atuação do médico veterinário, porque hoje a gente não tem essas informações, né? Para quem já é inscrito, basta entrar com o login e senha e aí vai ter um botão lá para fazer o recadastramento. Quem não tiver login e senha ou não conseguir lembrar, lá tem uma parte de recuperação, considerando que o e-mail foi o que foi registrado junto ao conselho, então é aquele e-mail que vai te encaminhar o link de recuperação da senha. Todo o processo é feito pelo site app.cfmv.gov.br. O passo a passo mostrando a forma correta de preenchimento e envio dos documentos necessários pode ser acessado também no canal do YouTube do CFMV. O sistema é todo online, então você vai entrar, vai validar os dados que estão lá, nós já puxamos os dados do profissional já, o que já tem registrado dentro do sistema e aí ele vai validar, o que tiver para alterar ele vai poder alterar, ele vai mandar o documento dele. Depois que ele finaliza o recadastramento, o recadastramento é encaminhado para o regional, onde o regional vai validar esses dados. Então, quanto mais correto, mais rápido ele recebe. O recadastramento sendo validado, automaticamente essa cédula digital dele já está liberado. O caso da cédula física vai ser encaminhado posteriormente. Os profissionais dos estados de São Paulo e Minas Gerais devem obter informações sobre o recadastramento diretamente nos sites de seus conselhos regionais. Quem fizer o processo de forma voluntária no prazo de dois anos, receberá a nova cédula de identidade profissional gratuitamente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro. E o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, está com vagas abertas para o programa de educação de jovens e adultos, o EJA da rede estadual de ensino. A EJA é ofertada em formato presencial ou à distância, por meio do programa EJA Tech. A proposta dessa modalidade de ensino é permitir que jovens e adultos voltem a estudar e concluam a educação básica em curto prazo, conciliando de maneira flexível o estudo, trabalho e a carreira profissional. Diferentemente do ensino regular, as matrículas do EJA podem ser realizadas em qualquer período do ano letivo. Os estudantes deverão procurar uma unidade escolar que atende a modalidade de ensino, seja presencial ou à distância e realizar a matrícula. Para mais informações, informações podem entrar pelo contato do e-mail geja arroba seduc ponto go ponto gov ponto br. Agora, sete horas, cinco minutos, o juiz da segunda vara estadual de repressão ao crime organizado e a lavagem de dinheiro, Alessandro Pereira Pachico, determinou a soltura dos três presos pela operação sinusal que apura irregularidades na subcontratação de uma empresa por organização social que presta serviço ao estado. Entre os soltos está o médico Daniel Alexandrino, irmão do deputado federal e ex-secretário de estado da saúde Ismael Alexandrino. A semana passada, Daniel, Andréia Lopo e Fernando Borges tiveram a prisão temporária determinada por participação em um suposto esquema de laranjas. Eles foram presos na quinta-feira pela operação que investiga a subcontratação da empresa AME Saúde Limitada pela organização social Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, responsável por quatro hospitais goianos. De acordo com a investigação a AME registrada no nome de Andréia e de mais duas empresas do nome de Fernando seria na verdade de propriedades de Daniel. A polícia alega que o irmão do ex-secretário usou Andréia e Fernando como laranjas para viabilizar o contrato de sua empresa com o governo, já que ele não poderia contratar com o poder público devido ao seu parentesco com Ismael. Há ainda indício de que os contratos foram direcionados a prisão temporária, tem duração de cinco dias e termina hoje terça-feira. Agora sete horas, seis minutos, uma família Wesley é presa após roubar e matar idosa e seu filho. A Juliana Carnevale traz os detalhes deste bárbaro crime. A delegacia estadual de investigações de homicídios e a polícia militar prenderam em flagrante José Eterno de Andrade Filho pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. Ele teria matado a idosa Sebastiana Aparecida Barbosa, cujo corpo foi encontrado às margens da BR-153 na cidade de Professor Jamil. Além da idosa, o filho dela, Carlos Alberto Barbosa, também teria sido assassinado. O corpo dele ainda não foi localizado, mas há informações de que teria sido carbonizado em um canavial na divisa dos estados de Goiás e Minas Gerais. Os corpos das vítimas foram retirados do apartamento da idosa, no centro de Goiânia, utilizando cadeira de rodas. As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança. A esposa e o filho do autuado, Luciene Teodoro de Andrade e Eduardo José de Andrade, também foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais, na cidade de Tuiutaba. Com eles, foi encontrado o veículo das vítimas. A investigação demonstrou que a esposa do suposto assassino, Luciene, era sobrinha de Sebastiana, que a recebeu em sua casa, como se fosse uma visita normal. Após chegar à residência, o trio manteve as vítimas em cárcere privado, visando subtrair o máximo possível de seus bens. Foram subtraídos, além do carro, joias e dinheiro. A motivação para os crimes teria sido o fato de que Luciene estaria devendo alta quantia de dinheiro a um agiota de Tuiutaba. O trio ainda é suspeito do homicídio de uma terceira mulher na cidade de Prata, em Minas Gerais, que também seria um aparente. O corpo dela ainda não foi localizado pela Polícia Mineira. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Valer. Esportes. Sete horas e nove minutos, vamos então ao esporte, mais precisamente ao futebol. De acordo com o jornalista italiano Fabrício Romano, o Newcastle fez proposta de vinte milhões de euros por Matheus França do Flamengo. Os ingleses já vêm buscando um acordo com a diretoria carioca nas últimas semanas. No entanto, os dirigentes rubro-negros negaram a proposta, a proposta dos ingleses, né? O pensamento do Flamengo é só negociar Matheus França por valor superior a vinte e cinco milhões de euros, cerca de cento e quarenta milhões de reais. A janela europeia fecha nesta terça-feira. O Flamengo está irredutível nos valores, principalmente após a venda de João Gomes. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete e nove, a expectativa de grandes exportações brasileiras de milho para a China em dois mil e vinte e três está preocupando empresas de carnes em Santa Catarina, importante estado produtor de aves e suínos. É o que disse em nota o sindicarne daquele estado nesta segunda-feira. O sindicato patronal afirmou que a concorrência com compradores chineses já está reduzindo a oferta local e provocando superaquecimento do mercado de milho. Mesmo com o setor mais preparado para negociações e mais atento aos seus estoques e compras, há sempre a competição com o mercado internacional, é o que diz o sindicarne. Para dois mil e vinte e três, os sinais já preocupam. As exportações brasileiras de milho para a China foram liberadas no final do ano passado, depois que ambas as nações atualizaram os protocolos comerciais. Desde então, vários navios foram contratados por empresas é como o Cófigo. No porto de Paranaguá, no sul do Brasil, por exemplo, as exportações de milho saltaram para quase quinhentas e setenta mil toneladas até vinte e nove de janeiro impulsionadas pela China. Isso corresponde a um aumento de cento e sessenta e um por cento no volume em comparação com todo o mês de janeiro do ano passado, foi o que informou a autoridade portuária. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas, onze minutos, a Prefeitura de Mineiros comunica a realização de audiência pública para a contratação de empresa de Ingeria com a finalidade de promover a reumanização dos córregos Cambaúva, Capoeira, Moita Redonda e Mineiros. A audiência será realizada no próximo dia treze de fevereiro às quatorze horas na Prefeitura, localizada na Praça Coronel Carrijo, sala nove no centro. A íntegra do edital de convocação está disponível também no site da Prefeitura. O endereço é o WWW ponto mineiros ponto go ponto gov ponto BR. Informações podem ser obtidas através do licitação arroba mineiros ponto gov ponto gov ponto BR ou pelo fone meia quatro três meia sete dois setenta e oito dezesseis. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora sete horas doze minutos sete doze inflação do aluguel desacelera contratos que vencem em fevereiro serão reajustados em quase quatro por cento. A Milena Abreu traz os detalhes pra você. Índice geral de preços mercado e GPM apurado pela Fundação Getúlio Vargas registrou inflação de zero vírgula vinte e um por cento em janeiro após ter registrado alta de zero vírgula quarenta e cinco por cento em dezembro. Significa portanto que desacelerou. Mas foi o segundo mês seguido de alta do indicador que fechou o ano passado com alta acumulada de cinco e quarenta e cinco por cento. Com o resultado de janeiro o IGPM que é usado pro reajuste da maioria dos contratos incluindo os de aluguel passou a acumular alta de três e setenta e nove por cento em doze meses. De todo modo quem vive de aluguel já sabe se o contrato vencer agora em fevereiro o reajuste vem beirando quatro por cento. O IGPM é apurado pela FGV levando em conta a variação dos preços ao consumidor que é o IPC, os preços ao produtor que é o IPA e também os preços da construção civil o INCC entre os dias vinte e um do mês anterior e o dia vinte do mês de referência. Em janeiro os três subíndices subiram. O IPA que é o indicador de maior peso do IGPM avançou zero vírgula dez por cento contra a alta de quase meio por cento no mês anterior. Como tem o maior peso e subiu menos esse mês ele contribuiu para a desaceleração geral do indicador. Já o subíndice que mede os preços ao consumidor que tem o segundo maior peso na inflação do aluguel fez o caminho inverso acelerou pra zero vírgula sessenta e um por cento esse mês contra a alta de zero vírgula quarenta e quatro por cento em dezembro. Os principais vilões pro consumidor foram os cursos formais por causa da volta às aulas, o IPVA, os artigos de higiene e cuidado pessoal, o combo de telefonia, internet e TV por assinatura e os cigarros. Da Rádio Dois, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte minutos já voltamos com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, último dia do mês de janeiro, dia trinta e um, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do sistema Verde Vale de comunicação. Olha o Instituto Nacional do Seguro Social e NSA se está pagando hoje os benefícios aos segurados de número final cinco e que recebem um salário mínimo. O pagamento já virá com o novo valor do piso nacional de um mil trezentos e dois reais. Esses pagamentos valem para segurados que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio doença. Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos até o dia sete de fevereiro. Já os segurados, a com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de primeiro de fevereiro. E o carnaval é considerado o Natal do turismo brasileiro. A alegria não é só dos fulhões que vão curtir a festa, mas também de quem fatura com a data. A Confederação Nacional do Turismo espera que a data movimenta mais de oito bilhões de reais. Esse valor é quase vinte e sete por cento maior do que o do mesmo período de dois mil e vinte e dois. O número anima o chefe de cozinha Bruno Canon, por exemplo, proprietário de um restaurante em São Paulo. Entrevista, ele revelou que espera um aumento de quarenta por cento no movimento dos clientes no feriado. O economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, Fábio Bens, afirmou que o Brasil tem crescido aos poucos, sustentado pelo setor de serviços. Por isso, a projeção para as festividades está três vírgula três por cento abaixo do registrado em dois mil e vinte, último carnaval antes da pandemia da covid-dezenove. Agora sete e vinte e dois. No Brasil, o número de mulheres na política ainda é baixo, mas percentual vem aumentando nos últimos anos. A família Altran traz os detalhes pra você. A situação feminina nas eleições de dois mil e vinte e dois é quase vinte por cento maior na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, para cada cinco parlamentares eleitos, há apenas uma representante mulher e vale ressaltar que elas são a maioria do eleitorado brasileiro. Ivani Bôscolo é secretária nacional do PSD Mulher, o Partido Social Democrático. Para ela, uma sociedade mais justa depende de uma maior participação feminina na política. Evidentemente que eu concordo que a participação feminina é determinante para uma sociedade mais justa. Por que eu digo isso? Porque nós vamos estar mostrando e provando que a mulher tem capacidade de estar onde ela quiser e fazer um bom trabalho. Porque a mulher é mais focada, porque a mulher quando se dispõe a fazer qualquer tipo de atividade, ela se preocupa, ela se dedica. Então, com certeza, nós teremos uma sociedade mais justa e equilibrada e, consequentemente, um Brasil mais justo e equilibrado. Na avaliação de Ivani Bôscolo, a participação das mulheres na política tem aumentado nos últimos anos. A nossa militância aumentou. Eu tenho orgulho em dizer que dentro do nosso partido, do PSD, não existe nenhuma mulher que esteja lá para cumprir cota. Todas as que se dispuseram a participar de uma eleição, participaram e conseguiram os seus votos. Mas nós ainda precisamos mais. E o que que nós estamos fazendo dentro do PSD Mulher? Nós estamos capacitando mais mulheres, promovendo cursos, reuniões, palestras para que esse número realmente aumenta. Ivani Bôscolo também é senadora suplente por São Paulo e ocupa o cargo de vice-presidente nas seguintes entidades. Associação Comercial na capital paulista, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura e Confederação das Associações Comerciais do Brasil. da Rádio dois, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete e vinte e cinco, a forte chuva desta segunda-feira em Goiânia e na região metropolitana deixou a capital com vários estragos. Registro de ruas alagadas na zona sul e sudeste da cidade. Segundo o corpo de bombeiros, uma pessoa ficou presa dentro do carro que estava sendo levado pela água. Qual ocorrência aconteceu no setor Santa Luzia? Na avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, outro veículo também foi levado pela enxurrada. Os bombeiros também registraram queda de árvores na capital. Uma árvore de grande porte caiu na avenida T1, trabalhando o trânsito na região. Não há registro de feridos. O chão da UPA Flamboyant ficou alagado. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a Cimego, existe alerta para risco de novas tempestades em todo o estado com maior concentração de chuvas em Goiânia. Em alguns municípios pode cair até quarenta milímetros de chuva. Além disso, as rajadas de vento podem chegar a sessenta quilômetros por hora em Goiás, segundo a Cimego. As fortes chuvas são provocadas pelas áreas de instabilidade formadas pela combinação do calor com a umidade. Aqui pra esta terça-feira em Mineiro, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia. A probabilidade é de sessenta e sete por cento, mas o volume estimado é vinte e cinco milímetros, tá? A umidade relativa do ar entre sessenta e um e noventa e quatro e a temperatura a mínima vinte e um a máxima vinte e nove graus. Agora sete horas vinte e seis minutos sete vinte e seis. A Goiás Fomento Wesley faz empréstimos para microempreendedores individuais e micro e pequenos empresários. Saiba como conseguir financiamentos por essa agência do governo do estado com a matéria de Rafael Mesquita. Robert Costa é pequeno empresário. A loja dele na região noroeste de Goiânia é especializada em produtos e serviços para pets. Ele conseguiu crédito na Goiás Fomento com taxa de dois vírgula seis por cento ao ano. Recurso fundamental para criar empregos e expandir o próprio negócio. A Goiás Fomento acreditou na gente, acreditou no nosso negócio, viu que a gente tem potencial e eu tenho certeza que tem várias outras empresas que também tem potencial que podem conseguir essa linha de crédito na Goiás Fomento. Entre dois mil e dezenove e o ano passado a Goiás Fomento liberou quase duzentos e vinte e quatro milhões de reais em linhas de crédito. Os recursos são voltados para microempreendedores individuais e micro e pequenos empresários no estado. Somente em dois mil e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta beneficiários obtiveram financiamento e quase trinta e oito milhões de reais foram liberados. O presidente da agência Eurípedes do Carmo afirma que os recursos atendem aqueles que normalmente não são contemplados pelas grandes instituições financeiras. Quando você fala em duzentos e quatro milhões e uma operação normal, mas talvez não se não signifique tanto, mas quando você fala em duzentos e quatro milhões pra você atender pequenos valores, você atende um grande número de pessoas, de pequeno empreendedor, o micro empreendedor, eh são justamente pessoas que não tem a capacidade de tomar os seus recursos na linha comercial normal. Entre os principais beneficiários estão prestadores de serviços, comerciantes e pequenas indústrias. O presidente da Goiás Fomento disse que a linha de crédito é bem mais vantajosa para os empresários. Quando nós temos essas operações de longo prazo, com certeza, dá essa tranquilidade, essa facilidade, para que a pessoa pegue esses recursos, faça os seus investimentos e tenha o retorno para honrar os seus compromissos. Os interessados em linhas de crédito da Goiás Fomento podem procurar a sede da agência na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Dúvidas podem ser tiradas através do número três dois um meia quatro nove zero zero. Pelo e-mail atendimento arroba Goiás Fomento ponto com ou ainda pelas redes sociais da agência no Facebook, Instagram e YouTube. Rafael Mesquita da agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. Voltando a falar de esportes no futebol, a briga judicial entre o agente André Cury e o Atlético Mineiro ganhou mais um capítulo na última semana. O empresário conseguiu o bloqueio de catorze vírgula dois milhões de reais na justiça de São Paulo, diante da venda de vinte e quatro vírgula noventa e cinco por cento do shopping Diamond Mail, eh concretizada pelo Galo junto ao grupo Multiplan. Conforme decisão judicial, a Multiplan deverá depositar exatos catorze milhões duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e sete reais cinquenta e oito centavos em conta judicial. O empresário cobra mais de sessenta e cinco milhões de reais do Atlético por negociações passadas. No último dia cinco de janeiro, o Galo e administradora de shoppings comunicaram a chegada a um acordo por vinte e quatro vírgula noventa e cinco por cento do Diamond no valor de cento e setenta milhões de reais. A ação de cobrança tem valores originários de sete milhões de reais. A quantia diz respeito a crédito que a e o Estoril Praia de Portugal repassou André Cury pela venda do zagueiro equatoriano Frickson Eraso ao Atlético dos quase trinta processos movidos pelo agente contra o Clube Mineiro. Este é o de maior valor. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete e trinta e o mês de janeiro ainda nem terminou, mas o volume de milho carregado pelo porto de Paranaguá neste ano impressiona. Até o último dia vinte e nove, foram quinhentas e sessenta e nove mil quatrocentas e sessenta e uma toneladas do cereal embarcado. O volume é quase cento e sessenta e um por cento maior que as duzentas e dezoito mil trezentas e cinquenta e oito toneladas exportadas pelos terminais paranaenses durante os trinta e um dias do mesmo mês no ano passado. O que está percebendo pelos grandes volumes registrados dos embarques pelo porto de Paranaguá é que a movimentação já vem se intensificando desde o ano passado. É o que diz o diretor-presidente de Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. No último mês de dezembro foram carregadas quinhentas e oitenta mil cento e quarenta e sete toneladas de milho. Comparado às noventa e sete mil cento e vinte e quatro exportadas em dezembro de dois mil e vinte e um, o volume foi novecentos e quarenta e sete por cento maior. No mês de janeiro até este domingo, dezenove navios atracaram no porto de Paranaguá para carregar o milho. Agora sete e trinta e dois, o manejo correto ajuda a evitar prejuízo das doenças da soja. Quem traz os detalhes é a Carolina Cassola. Um dos maiores desafios da cultura da soja no Brasil está na incidência das doenças fúngicas, principalmente a ferrugem asiática e a mancha alvo. A desfolha precoce é um dos principais danos causados pela ferrugem, prejudicando a capacidade da planta de realizar a fotossíntese, se desenvolver e formar grãos, por se espalhar rapidamente e ser uma doença muito severa, pode levar a perdas de mais de noventa por cento na produção de grãos da lavoura. Já a mancha alvo pode gerar perdas de produtividade em até cinquenta por cento. Vitor Bernardes, engenheiro agrônomo e gerente sênior para o cultivo e portfólio de soja na BASF, destaca a importância de fazer um manejo adequado das doenças. Nesse processo de manejo é importante o produtor conhecer a sua região, né? As doenças que predominam na sua região, também ter o histórico das culturas antecessoras, também é fundamental o agricultor fazer um monitoramento, acompanhar a evolução, primeiros sinais ou sintomas das doenças, mas é fundamental que ele realize um manejo cedo, precoce, né? Com bons produtos no mercado, com excelentes fungicidas. Lucas Navarini, professor e pesquisador em fitopatologia, explica a melhor época de aplicação de fungicidas na soja. Atualmente, a soja moderna, de alto potencial produtivo, precisa de uma aplicação de fungicida antes de fechar as linhas. Mais importante que a gente vê em nossas pesquisas é com seis folhas, que a gente chama de V6. Essa aplicação é importante porque ela te garante pouca doença, ou você gera um freio na doença, vamos dizer assim, nesse bacheiro da planta, que é a região onde é mais propensa ao desenvolvimento e manutenção de doenças. Porque depois que a soja fechar, ficar grande, né? A lavoura florescendo lá na frente, isso vai facilitar e otimizar o resultado dos produtos que você vai usar em sequência. A BASF tem investido em novas tecnologias para ajudar o agricultor. Procure orientação da equipe técnica da empresa sempre que precisar. Agência Rádio Web, produção e reportagem Carolina Caçola. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro, estamos chegando com as informações, né? Desta terça-feira, Igor, por gentileza, verifica o bombeiro aí pra mim, se já enviaram pra gente, né? As ocorrências aí do corpo de bombeiros dessas últimas vinte e quatro horas. Sete horas trinta e quatro minutos, Wesley, estamos eh chegando agora pra trazer as informações aqui de nossa Mineiros, nós tivemos aí vinte e quatro horas eh de muita, né? Ocorrência registrada tanto pela polícia militar, né? Quanto pela polícia civil, ocorrências essas, né? Consideradas eh mais tranquilas, mas que tiram realmente aí o o sossego, a paz, né? Da comunidade, principalmente quando se trata aí de exterionato, né? Sete horas trinta e cinco, nós tivemos registrado pelo corpo de bombeiros, um total de catorze atendimentos eh realizados eh no plantão que se encerrou, né? Às sete horas da manhã de hoje, né? Foram seis posicionamentos eh preventivos registrados pelo corpo de bombeiros, uma verificação de um enxame de abelha também registrado aí pelo corpo de bombeiros eh de nossa cidade eh tivemos também ah dois acidentes de trânsito envolvendo carro e motocicleta, tá? Eh nós tivemos também onde as pessoas envolvidas eh foram levadas até a unidade de pronto atendimento apresentando apenas esculiações e uma retirada de um cachorro que se encontrava dentro de uma fossa. Foram os atendimentos registrados então pelo corpo de bombeiros aqui de nossa cidade nessas últimas vinte e quatro horas, mas totalizando aí catorze atendimentos, atendimentos esses que movimentaram, né? Os homens aí do do corpo de bombeiros. Sete horas trinta e seis, agora a gente gira e vai aí pra área policial. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos lá, ocorrências policiais sete e trinta e seis, a gente começa trazendo aqui já o nosso cardápio, né? Esse cardápio eh de ocorrências onde a gente registra uma lesão corporal. Onde compareceu até a delegacia de polícia, a vítima, ela relatando, né? Que conhece aí uma mulher desde criança e de vez em quando eh vê passando e pede carona, né? Aí no último dia trinta por volta de oito e trinta da manhã estava aí na lanchonete quando a mulher ligou pedindo uma carona. Foi até ela, deu carona, quando estava descendo aí na avenida eh próxima ao local onde ela mora, ela, né? O xingou, né? E dizendo olha no trânsito, eu tava utilizando o celular, aí passando uma mensagem, né? E ela veio e avançou, arranhou aí o rosto, foi quando, né? Ela disse, né? Ele pediu pra que ela parasse com aquilo, né? E ela começou então a descerir murros aí no painel da caminhonete, tentando quebrar, muito agitada e ameaçando, dizendo que iria eh matar, né? Quando parou o veículo, segurou, levou ela até a casa dela, notou que estava bastante agitada, né? E provavelmente eh estava aí sob efeito de algum entorpecente, alguma coisa nesse sentido, né? Estava bastante agitado e o rapaz resolveu então registrar esse boletim de ocorrência às vezes até pra tentar se resguardar também. Com certeza. Ainda tivemos uma outra situação de fraude estelionato, compareceu a delegacia, a vítima, ela relata a seguinte situação, eh que conferiu o seu extrato e notou que no dia anterior eh tinham sido feitas movimentações em sua conta, através aí de um cheque, né? Cheque que a vítima não reconhece, ainda eh está em posse do documento original, né? Ligou aí pra agência em questão, questionando qual procedimento a seguir, eles informaram então que deveria, ou seja, o número do cheque ainda está com ele, mas já teve uma movimentação bancária com esse mesmo, essa mesma numeração. Com certeza fraude, né? Fraude, com certeza alguém teve acesso aí a essa a a de algum meio nessa numeração de cheques pra ele aí. Ainda tivemos uma outra difamação também, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo que fez aí a compra, né? De uma aplique de cabelo eh no Instagram. Ao chegar procurou um profissional pra colocar o qual foi até a autora e disse pra ela, né? Que o aplique já estava eh com a uma fita e não precisava colocar a dela, era somente para fixar. Ela pediu pra que levasse o cabelo pra colocar, é, olhou, né? Disse eh pra deixar lá, né? E no dia agendado ela iria colocar, aceitou e foi embora, né? Ela mandou uma mensagem eh depois pra ir colocar o aplique, eh disse que não dava porque o pagamento ainda não tinha caído e tal pra guardar a data combinada, depois reagendou com ela, deu covid, né? Foi onde ela disse eh então faz o seguinte, passa o Pix que precisa do dinheiro, depois quando sará da convite a gente coloca aí o tal aplique. Não fez o Pix porque estava alegando, né? Que colocou uma fita do aplique e já tinha vindo aí com a tal fita. Ela então foi nas redes sociais, tirou print das conversas dela e colocou também, né? Uma foto dela nas redes sociais a chamando de caloteira. Então, ó, essa situação independentemente, eu não sei o que de fato aconteceu, essa é um lado da história, né? É o lado de alguém que registrou o boletim de ocorrência, mas quando você expõe a outra pessoa e ali começa a a a difamá-la nas redes sociais, mesmo essa pessoa estando entre aspas errada, né? Vamos colocar você acaba trazendo o erro pra si, né? Porque aí você já tem aí uma um crime, uma contravenção, né? Que é a difamação, a calúnia, cê vai ter que provar caso essa pessoa entra na justiça, então é muito perigosa essa situação aí de expor o outro, mesmo que a pessoa seja caloteira, te dá aí o nó, né? É, não é a forma mais eficaz de se cobrar, né? Qualquer tipo de dívida, porque aí de vítima você já passa a ser o autor da ação, então aí depois você pode responder criminalmente por esse tipo de ação. Agora vamos lá, sete e quarenta, apropriação em débita, também tivemos esta situação, onde a vítima, ela foi até a delegacia de polícia, ela disse que estava fazendo um serviço na residência informada, tinha sido contratada pela moradora e proprietária da casa, o valor, né? Deixo o trabalho seria de quinhentos reais, combinado antecipadamente o serviço e sem prazo de conclusão, em que recebeu um pagamento antecipado, aí de duzentos. É, a moradora do local, então, começou a reclamar do serviço realizado, é, que estava na metade aí da sua conclusão, alegando que achava que o preço cobrado era um absurdo, aí pelo estado, é, do mesmo, né? E que ele não estava cumprindo o horário, este que não foi estipulado. A vítima propôs aí um acordo e disse que não poderia consertar o que não estivesse ao agrado da mesma, porém, ela negou e exigiu aí que o rapaz devolvesse a quantia já repassada pra ele e que a vítima negou, pois já havia, é, completado aí o serviço pela metade, né? E a suspeita então que, é, empreendeu aí em sua residência, aprendeu em suas residências ferramentas e disse, agressivamente, se ele quisesse, né? Teria que invadir o local ou devolver o dinheiro recebido anteriormente. E aí, né? O chamando ainda de porco, ele foi lá na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Mais uma vez, é a retenção, né? De objetos que não lhe pertence, seja qual for o motivo da apropriação em débita, né? Exatamente. Você só pode fazer isso mediante autorização judicial. Judicial, ou seja, a justiça que determina a a forma de pagamento, se houver, né? Uma forma de pagamento, enfim, esse tipo de situação. Resolver por si próprio, só lhe traz dor de cabeça. Ameaça, né? Também nós tivemos aí na delegacia, é, a vítima relatando, né? É, que a namorada tem aí um filho, né? Com o autor. Aí, por esse motivo, está tendo atritos aí por parte do autor, sendo que a vítima disse que no dia, é, vinte e oito aí, né? Estava em um supermercado tomando cerveja aí com amigos, inclusive com o irmão, né? Quando chegou aí, é, entrou no supermercado, cumprimentou os amigos, foi até o freezer comprar algo e saiu. E não disse nada. Depois, mais tarde, quarenta minutos, ele retornou aí no mesmo mercado, entrou e ficou de frente aí com o rapaz e disse, é, lá, né? Pra todos que estavam ali e ficou sabendo por aí que o rapaz tem bastante armas e que não tem medo de nada e disse também, né? Que se ele estiver judiando do filho dele, né? Pois já ouviu comentários na rua, iria ver aí com ele. Aquela velha briga, né? O e acaba utilizando aí o filho como um argumento. Lá no fundo, ainda é um pontinha de ciúme, algo nesse sentido, enfim. Uma recuperação de objeto também, é, furtado ou roubado. É, a polícia, né? De acordo aí com relato, é, policial da PRF, em trinta de janeiro de dois mil e vinte e três, por volta das dez horas, a equipe visualizou uma Honda CG cento e cinquenta FAM é SDI, é de cor vermelha, é na BR três meia quatro, é na estrada aí para o lixão, município de Mineiros. Foi feita a sua consulta ao sistema, né? E constatou aí o registro, né? De furto e roubo, aí no dia oito do oito de dois mil e vinte, aqui em Mineiros, né? O que motivou a abordagem, o veículo estava sendo conduzido aí por um rapaz, é que alegou estar indo trabalhar ao mesmo, não apresentou nenhum documento referente ao veículo e por isso foi encaminhado junto com o veículo até a polícia civil para esclarecimento, né? Foi constatada a princípio e ocorrência de localização aí do veículo até, né? Seguir a investigação pra saber. Em muitos casos acontece do veículo ter sido furtado ou roubado, a pessoa não dá baixa também, né? E continua andando com o veículo, mesmo sendo a sua propriedade, mas a polícia checa a placa, tá lá. Tá lá o registro da ocorrência. Até aquela história, né? Que na eh como é que é tomada não é focinho de porco? É até você provar que tomada não é focinho de porco. Dá trabalho, viu? Ainda tivemos um furto registrado também em setor Leontino, a polícia relatando o seguinte, né? Relatou a polícia a vítima que estacionou a sua moto, entrou na residência ao fazer aí um serviço qual foi contratado, ao finalizar descobriu que a motocicleta uma Honda Pop sem não se encontrava mais. Preta dois mil e dez, dois mil e dez, placa NVX onze oitenta e dois. Alguém levou a Pop sem do rapaz. Então, fica aí o registro desse furto também. Outro furto registrado agora na zona rural. Ah, que não diz a região, acho que não, mas ao chegar no eh na ocorrência constatado, né? A porta eh da dispensa, verificou que o estoque de comidas não perecíveis tinha eh sido aí furtadas e todo o estoque de carne da geladeira também. Ah, toda a região eh em toda a região esse indivíduo anda fazendo aí o mesmo, arrombando as casas e furtando aí as coisas. Algumas fazendas foram furtadas, sal mineral, ração aí pra gado, carne, leite e tudo mais. Aqui não citou, né? A região eh mas acredita que seja ali pra pra cidade de Portelândia, enfim, né? Parece que eu conheço aqui o rapaz que fez o registro, tá? Eh agora resta saber aí, né? O que a polícia vai trazer de informação, principalmente o batalhão rural também pra tentar capturar esse mão lisa, né? O mão. Tá pegando de um tudo, né? Tem um bichinho no mato que chama mão pelada, ou uma galinha. Então, esse aqui é o mão pelada ali da região. Também tivemos registrado uma lesão corporal, uma ameaça. Apareceu até a delegacia, a vítima, ela relata o seguinte, que chegou aí uma distribuidora, foi direto ao caixa, é quando foi surpreendida pela autora, que ele puxou o cabelo e desceriu tapas e socos e unhadas também, dizendo que era pra parar de mexer com o homem casado, no caso o marido dela. Segundo a vítima, ficou surpreendida na hora sem saber o que estaria acontecendo, porque conhece ele de tempos atrás, tomava cerveja juntas, né? E viu que a amizade não era sadia e se afastou dela, nem conheceu o marido dela, de acordo aqui, né? E também tem nenhum contato telefone dele, inclusive teria dito que estava preso. Segundo a vítima, ela mandou mensagens pra outras pessoas, dizendo que estava e desta vez foi somente aí pra orientá-la. Imagina, cê chega num lugar, ô companheiro, me dá aí, sei lá, uma cerveja. Quando cê recebe já uma um puxão de cabelo e unhada e tudo mais, cê nem tá preparado, né? É uma situação complicada. Vamos lá, tivemos também fraude, viu, Wesley? Ah, como apareceu até a delegacia de polícia, a vítima, ela comunicando, é, que representa uma empresa onde no dia dezesseis, aí do dez de dois mil e vinte e dois, foram adquiridos alguns pneus, aí de um veículo, tipo Hilux, sendo pagos através de cheques, né? Em nome aí de um determinado rapaz, no valor de quatro mil e duzentos reais. Cheque que ao ser depositado foi devolvido, é, divergência ou insuficiência de assinatura, né? Caracterizando aí já o indício de fraude, né? Então, rapaz, a a empresa procurou aí um advogado e este por, é, foi, procurou uma delegacia pra registrar o boletim de ocorrência já pra se resguardar, né? Foi o cheque, né? Depositado e já voltou ali com indícios aí de fraude, enfim, vamos ver o desenrolado dessa história também. Estela é o que não falta, tá? A polícia foi, a vítima foi até a polícia, escreveu um anúncio, né? De venda de tijolos no classificado Mineiros. Entrou em contato através aí do WhatsApp, que estava por lá, conversou com o homem, é, combinaram a compra, que seria no valor de sete mil reais, o autor pediu entrada e a vítima fez um pix de mil e quinhentos. Eh, e, né? Que fica, ficando aí o autor, né? De entregar os tijolos no dia seguinte, porém, no terceiro dia, enviou uma foto aí de um acidente em que o caminhão carregado de tijolos havia tombado na rodovia. No entanto, ao verificar na internet, através do noticiário, tomou conhecimento que o acidente teria ocorrido em dois mil e um Wesley. Pegou uma foto da internet, lá de atrás. Entendeu? O camarada perdeu mil e quinhentos aí, adiantou um dinheiro pra uma pessoa que ele não conhece, né? De novo, a mesma história, né? Vai o dinheiro, não vem a mercadoria. Mas aí o camarada mandou uma foto do acidente, falou, ó, seus tijolos perderam aí, companheiro. Mas não é assim também, né? Se eu comprei, se eu teve um acidente, né? De quem eu comprei, tem que repor, enfim. Exato, é. Mas você perdeu os tijolos, aí o camarada foi buscar e o acidente do tijolo é de dois mil e vinte e um. A foto tá lá na internet. A foto tá lá na internet, né? Ainda tivemos um outro furto, compareceu a delegacia, a vítima comunicando que no dia vinte e sete passado, por volta das treze horas, recebeu uma ligação de um vizinho avisando que sua casa, né? Eh, estava com o vidro da cozinha arrombado, né? E verificou que havia sido subtraído em um botijão de gás. Foi no Jardim das Perobeiras este fato também. Eh, estelionado, esse daqui é o seguinte, compareceu até a delegacia, a vítima, a vítima, o proprietário aí do estabelecimento, comunicando que no dia vinte e sete passado, por volta das do meio dia e trinta e três, eh, compareceu um rapaz de estatura mediana, de idade aproximada de vinte e três anos, dizendo que havia sido contemplado na Vivo Turbo, tendo ganhado aí um carro, um HB vinte, que entregou o celular aí pra atendente da agência e uma pessoa de voz masculina diz que ela fizesse uma transferência rapidamente, momento em que a funcionária, né? Então, fez aí seis transações através do mercado pago no valor de dois mil reais cada. Hum. Sendo duas, né? Em nome aqui de diversas pessoas, enfim. Eh, e o rapaz levou o celular, eh, tem aqui tudo mais. Agora, aqui não, não deixou a entender se fez aí a transferência, né? Com o dinheiro aí do estabelecimento ou se foi com o dinheiro do rapaz. Pelo que a gente vê, parece que foi com o dinheiro do estabelecimento, né? Ou seja, dois caíram no golpe, tanto o rapaz que tava com o celular, quanto a atendente do local, né? Teria sido aí essa história o que deu a entender com esse relato, né? Que foi feito lá na polícia, tá? Ah, ameaça e difamação também. A a vítima, no caso aqui, uma mulher, ela estava em uma festa, quando fez um vídeo cantando uma música, né? Que a amiga gravou, mandou em um grupo, né? E uma mulher, entendeu que fosse relacionado a ela. Aquele negócio da carapuça. Uhum. E sentido ofendida, mandou em outro grupo, no qual foi feito aí, né? Pela mulher, dizendo, né? Que só pra deixar claro, se isso foi pra mim, né? Não precisa eh mandar não, é só falar, né? Direto aí, né? Enfim, a mulher se sentiu ofendida e aí começou a ofender a outra e aí começou aquela confusão ali no grupo de WhatsApp. Ah, de uma música que a outra cantou. Já tinha ali um trelelê, né? Ah, com certeza. Ah, tem um trelelê ali. Tem um tem outra história não. Tá vendo que são só ocorrências assim, bem tranquilas, né? Graças a Deus. É. Ainda tivemos também uma outra situação, eh, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo o seguinte, que contratou os serviços aí de uma advocacia pra atuar em uma revisão de contrato aí de um lote, pra baixar as parcelas, né? Passou a procuração, enfim, não estava conseguindo falar aí com as advogados, né? Foi até o fórum e descobriu, né? Que já havia sido feita a restituição, né? De dez mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos. Só que a vítima não recebeu esse valor até agora. Ele registrou um boletim de ocorrência pra tentar descobrir o que de fato aconteceu. A injúria, a estava aí de acordo, né? Com a vítima, estava em um determinado local acompanhando o serviço que estavam fazendo em seu veículo, quando chegou aí um rapaz, se aproximou, perguntando, eh, se ele ia regular a porta, eh, da casa, né? Foi quando disse que não iria, porque já estava mais, eh, prestando serviço pra ele, inclusive, já teria procurado, né? Porque dá um ano de garantia e já teria vencido o prazo. Devido a muito acúmulo de serviço, não tinha como atendê-lo. Foi quando o rapaz já começou a xingar, né? Com xingado, safado e tudo mais e continuou desferindo palavras aí de baixo calão, que é o famoso xingamento, né? Contra a pessoa. Na hora não respondi, inclusive tinha várias pessoas, né? E clientes no local. Virou as costas, montou aí na moto e foi embora. Mais tarde, né? O funcionário teria ligado, sem entender o motivo, né? Que teria desferidos aí tantas palavras contra ele, né? E aí, enfim, registrou o boletim de ocorrência contra este rapaz aí. Ah, também nós tivemos uma outra situação onde aqui foi uma uma briga, né? De casal, uma chamada em atendimento aqui. A polícia, posteriormente, quando a polícia chegou no local, a a vítima disse que não precisava ir mais do serviço da polícia, que já tinha resolvido a situação por lá e tudo mais, né? Então, foi registrado. A região do Pinga Fogo aí, o o furto na na propriedade, tá? Pessoal tá tá dizendo aqui, tá? Ah, quem mais tá com a gente por aqui, participando? Ah, ah sim, pessoal tá dizendo o seguinte, né? Ah, ah não, mas esse daí já foi resolvido, é aquela situação, né? Do dos rapazes do lixo, né? Do do da coleta de lixo, que o vídeo viralizou e tudo mais, aí saiu a notícia de que eles tinham sido dispensados, né? Aí também uma outra pessoa entrou em contato com o prefeito, o prefeito, né? Inclusive respondeu, é, o print já tá rolando aí pra tudo quanto é lugar, o prefeito intercedeu aí, parece que tá tudo tranquilo ali, né? Parece que recontrataram os meninos. É, vai ficar numa 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 advertência aí, mesmo porque, né? Os os funcionários têm uniforme, devem utilizar uniforme de trabalho, mas que não chegaram a ser demitidos, não, essa é a informação que a gente tem. Tomara que não, hoje em dia tá muito complicado a gente arrumar o serviço, era um momento de descontração, vídeo viralizou, né? Fan clubes de cantores famosos, inclusive, compartilharam o vídeo, não que isso vai, né? Engrandecer alguma coisa ou nada, mas enfim, foi de notoriedade, né? Ganhou uma proporção. Ganhou uma proporção grande, né? Então, acredita-se que vão continuar trabalhando aí, porque imagina só se o fan clube lá descobre que foram mandados embora por esse motivo, aí a situação complica pra cá, né? Ninguém. Quem aguenta. É, bom lembrar o seguinte, eles não são funcionários da prefeitura, tá? São funcionários de uma empresa particular que presta serviço pra prefeitura. Prefeitura paga a empresa, a empresa paga os funcionários, a empresa tem suas regras, normas, né? Enfim, mas parece, pelo que eu entendi, ficou aí numa advertência, algo mais tranquilo aí, e não a demissão. Tomara. Sete e cinquenta e seis. Jornal Virgivali, a voz do cidadão. Bora lá, a voz do cidadão, trazendo informações aqui, Wesley, é a moto, Wesley, as motos, Wesley, famosas motos aí. É, o rantantantantã da vida aí. Barulhentas da madrugada, Jota, os nervos dão na pele aí, porque a gente tá tentando dormir, a a vítima, né? Diz que tem aí um filho, quando o filho dorme, vem um rantantantã daquele, e aí acaba acordando a criança, né? Ela pede aí uma fiscalização. A cidadã diz que foi até a cachoeira do Sucuri, lá encontrou uma carcaça de moto, tá? É, foi enviada aí pra polícia, é, a moto é de dois mil e vinte e dois, tá? Só o chassi aqui da bicha, não dá pra entender muito dela aqui não, tá? Eu vejo se tem alguma coisa, mas pela numeração aí, a polícia é capaz de localizar, ela diz que já enviou aí pra polícia, né? Pra tentar localizar aí o proprietário, tá? É, vamos lá, trazendo mais notícias, a reposição de lâmpadas, é na F, na, aliás, na rua VS oito, quadra oito, lote um, Versalhes, próximo ali ao NSS, né? Não tem nenhuma lâmpada acesa aí nessa rua VS oito. Pessoal tá pedindo essa reposição, tá? É, muito bom, abaixo ali do apartamento do Vilhena, tem terreno grande, cheio de mato alto, né? Já tá até no meio da rua, ruim de transitar. Pessoal pedindo aí uma limpeza, um auxílio, né? Da prefeitura pra localizar primeiramente o proprietário, intimá-lo a limpar, aí fica aquele matagal passando na rua, o o pedestre tem que que anda ali do ladinho. Andar na rua. Já não tem calçada, né? O briga o pedestre andar na rua. E ainda vem o matão, joga ele mais pra rua ainda, é uma uma rua bastante movimentada, tá? É, tapa buracos na avenida Irmãos Marqueó com oitava avenida, tá? Muito perigoso o acidente também, tá? É, o pessoal tá dizendo o seguinte, é o EG, Jota, ficou só no barulho, né? Até agora não tem vestibular, não previsão de nada, né? O pessoal tá cobrando aí o EG aqui em Mineiros. Vamos encaminhar, né? Mais uma vez essa indagação ao prefeito, né? Na última vez que nós falávamos aqui a respeito desse assunto, tinha acontecido uma conversa entre o administrador municipal e também o reitor da UEG e a garantieira de que haveria não só vestibular como acréscimo de cursos aqui na unidade de Mineiros, né? Mas nos comprometemos já entrar em contato com o prefeito ainda hoje pra saber a quantas anda essa questão da UEG aqui em Mineiros. Vamos lá, olha, tivemos a pessoal tá dizendo o seguinte, uma reclamação, eu vou até estender essa reclamação, ela disse especificamente de um supermercado, mas vou estender aos demais. Ela reclama do lixo gerado pelo supermercado. Chega ali mercadoria, caixas, plásticos, né? E tudo mais. Isso vem sendo acumulado eh do lado de fora aí do supermercado, tá? Ah, só que o seguinte, vem o vento, joga esse material tudo aí pra frente da casa das outras pessoas, né? Então fica aí o alerta pra dono de supermercado, eh pra que quando, né? Tiver aí esse material, esse lixo, acondicionado no local correto, até a sua retirada e não apenas amontoá-lo aí na porta do seu estabelecimento, pra que o vento o leve aí pra porta, né? De outras pessoas que não tem nada a ver com isso aí, tá? Portelândia, muito buraco, né? Ah, buracos enormes, estragando os carros aí nas ruas, mais reclamação de lá de Portelândia também, viu? Ah, quebra-molas na Avenida Goiás, né? Buracos, ah, ontem caí um, se não fosse o peito de aço, teria danificado meu carro, mais pessoas reclamando aqui, tá? Eh, prefeitura vai ligar a pedindo a prefeitura pra ligar a rede de esgoto lá no Jardim das Perobeiras, tá? Eh, porque muita gente ali reclama, eh, lá tem fossa ainda e já não tem mais espaço e muitas pessoas não tem condição de pagar alguém pra furar também a fossa. Ah, então tá aí, pessoal pedindo pra que arrume ruas por lá também na Portelândia. Eh, centro cirúrgico e pediatra também em Portelândia, desde ontem o pessoal solicitando, tá? Eh, Jace na rua Meia Ponte, a droga tá solta, tá? A moto fazendo bagunça por aqui, pedindo aí auxílio da polícia. Eh, pedi o pessoal da escola Maria Aparecida pra dar uma uma roçada, é própria prefeitura aí, né? A Maria Aparecida é municipal, né? Municipal. Isso. Eh, pra dar uma uma limpada ali naquela cerca viva, tá? Ah, tem um, tá grande, a bicha tá viçosa mesmo, viu? Tão pedindo ali uma 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 podada do lado de fora, tá? Pessoal tá perguntando sobre o concurso da prefeitura, não tem mais notícias, tô sabendo aí que vai ter outro concurso, tá? E o prefeito disse também aqui uma vez que o dinheiro será devolvido do concurso. Exatamente, das últimas inscrições será devolvido, o novo edital será lançado, novo período pra inscrições e aí sim um novo concurso que deve ser feito esse ano. Muito bom, oito horas, um minuto, oito e um, né? Daí mais notícias, né? Mais informações amanhã aqui na nossa programação, já não dá mais tempo. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Bom dia, bom dia pra todos os ouvintes que conosco estiveram nesta manhã, aqui de terça-feira, último dia do mês de janeiro, ah, pra você que não acompanhou a nossa programação, acordou agora, não tem problema, viu? Você pode ir nas nossas redes sociais, daqui a pouquinho disponível pra você o Jornal Verde Vale na íntegra, lá no nosso Facebook, pra que você possa acompanhar a edição de hoje. Tenham todos uma ótima terça-feira, a gente volta amanhã, quarta-feira, eu e a Daliana. Pra você, Jota, ótimas férias. Obrigado, meu querido, eu já tô, ó, em ritmo de festa, ó, meu amigo, ó, ó, é ritmo de festa, tá? Então, tá, gente, bom dia, obrigado aí pela sintonia, o carinho com a gente, né? Vou deixando aqui o meu abraço, vou pras minhas férias, curtir aí um pouco, né, o momento. Obrigado aí a todos pela sintonia. Amanhã, Wesley Daliana por aqui no Jornal Verde Vale. E continua assim, não se esqueça, porque aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. Bom dia, gente. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.